Olha só o que o Augusto Nunes falou sobre a jornalista lacradora, vamos ver. Tentam me consolar dizendo que é um fenômeno mundial. A gente tem notado uma baixa, uma redução do nível intelectual dos jornalistas também. Isso é verdade. Isso acontece com outras profissões, mas eu tenho visto que a gente trabalha com a mão de jornal. Aqui é muito bem selecionada. Mas trabalho, eu vejo erros crassos aí na primeira página, erro em manchete. Os caras usam o verbo que está errado, mas é menorzinho e cabe na página. Então eles usam, não sabem português. Mas essa moça aí trabalha numa agência que corrige notícias dos outros. Aí não dá. Aí não dá. Ela não sabe que o plural é cidadãos, nem isso. Mas ela passou, eu vi um trechinho do programa. Ela fala com uma arrogância de quem aprendeu a falar com um ano de idade, como o Orson Welles. Dizem que ele conseguiu. Ele contava, devia estar brincando. Aprendeu com um ano de idade, começou a ler aos três, já fazia discurso aos nove e agora faz entrevistas. Pois bem, essa não tem condições de andar e assobiar ao mesmo tempo. Não tem. Falar? Não. Então a terceira, ela andando e falando, pois não consegue falar sentada. Então ali tinha que ter por eliminação, é um critério por eliminação. Você, um determinado erro de português, para de falar, porque é público. É público. Então tem gente, quem viu isso aí, não viu, por exemplo, a correção que devia ser feita por os outros que deviam saber. Também não sabiam, pode falar, cidadões, cidadãs, eles estão mais interessados na língua de gênero, que também só sabem falar todes e agora files, desfiles do Brasil. Boules. Está aí. Isto é o pessoal que está querendo melhorar o Brasil com o Lula. É isso aí.